Vamos falar de uma história agora que atinge muita gente. Talvez você, talvez não. Talvez alguém que você conheça, Luiz Carlos Prats, ao vivo, pra falar dessa questão do avalista, do fiador. Hoje em dia tá complicado, né? Dá um certo receio de ser fiador no Brasil, Prats. Dá. Olha, meus amigos, se você quiser uma encrenca, empreste dinheiro pra um parente. Pra quem? Pra um parente. Duas possibilidades de encrenca. O parente lhe pede um dinheiro emprestado. E você diz que não pode, que não tem no momento. Acabou a amizade. Ou então, você empresta o cartão de crédito para o sujeito fazer as compras de que precisa. Você empresta o dinheiro. Para recebê-lo de volta, muito difícil. A Confederação Nacional dos Diretores Logistas, Dirigentes Logistas, faz um saber por uma pesquisa que 53% dos que servem de fiador, de avalista para alguém, se encrencam. Haverá dificuldades de o dinheiro emprestado, de o aval ter um retorno. Sim, mas como é que se resolve isso? E isso me faz lembrar de uma placa colocada num boteco, daqueles botecos antigos, que dizia assim, se eu vender fiado, perco o sono. Se eu não vender fiado, você perde o sono. Entre o seu sono e o meu, eu fico com o meu sono. Isto é, emprestar dinheiro, servir de fiador é um grande risco. E para parente, então, mas nem se fala. É encrenca na certa. Ai, cara, mas como tu é? Não, não, não. Nós sabemos disso. Todos nós temos família. Bueno, e aí? Fiador. Desapareceu o fiador, no sentido antigo da expressão. Hoje você vai alugar um imóvel, por exemplo, e tem um apartamento, e tem o seguro fiança. É um depósito antecipado para quatro, cinco ou seis meses. Se você não pagar por alguma razão ou outra, um mês ou outro, há um dinheiro depositado. Porque aquele fiador que nós encontrávamos nos corredores da empresa, um diretor da empresa, um amigo, um parente, isso aí acabou. Por que que acabou? Pela insegurança que isto representa. E emprestar o cartão de crédito. O sujeito está abrindo a porta para uma encrenca. Bom, quem diz isso é a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos. O que é que temos que fazer? Poupar, economizar, comprar só aquilo de que precisamos, ou quando há uma folguinha razoável para a realização de um desejo. Fora disso, emprestar para um parente, só se o camarada estiver na UTI e verdadeiramente precisando para um remédio indispensável para a saúde. Fora disso, vai ter coçar numa tuna. Aonde? Numa tuna. Cactus, cheio de espinhos. Não. Emprestar dinheiro para parente, servir de fiador. Bah, Deus me perdoe.